Esse aqui é um troféu, né? É um troféu lindo, maravilhoso. Daqui a pouco eu falo o nome das meninas. O Corinthians devia pra Marmita. O Corinthians deve... Não sei se deve pra Odebrecht ou deve pro Lula. Aí o André Negão que tem que saber. Quem que deve pra Lava Jato? Quem que deve pro Emílio Odebrecht, pro Marcelo Odebrecht, pro Lula que tá preso. E que não tem que sair, tem que ficar preso mesmo. Certo? Né? E vai pra dentro, Bolsonaro. E aí, o que que acontece? O Corinthians perdeu uma ação por um... Eu não vou falar o nome do patrocinador. Acho que de 2 milhões, se ele estiver errado. E ele entrou com uma ação e aí poderia... O Corinthians deveria ter pago a ação quando foi a Copa do Brasil. Acho que é 2 milhões e 480, uma coisa assim. Aí o que que aconteceu? O que que aconteceu? Pra tirar sarro... Isso é um pensamento meu. Não sei se é de vocês ou de quem tá em casa. Até porque democracia é assim. Cada um pensa de um jeito. Eu não sei o que aconteceu. Se a empresa que tem, o que que ela fez? Ela bloqueou ou quer... É a taça. A taça do Mundial. Porque a taça do Mundial, se custar 5 contas, é muito. Mas não é por causa da taça. É o valor sentimental. É tirar o sarro. O orgulho. Não, além do orgulho, é você mostrar como as pessoas são pequenas pra dirigir um clube como o Corinthians. Porque jamais eu deixaria acontecer isso. Eu pagaria minhas dívidas. Ou como eu pago as minhas dívidas. Como é que pode o torcedor corintiano acreditar nas pessoas que comandam? Porque aí tem o André Negão. Que foi ele que fez o estádio. Ué, o Lula tava lá e falou. Vem cá, Emílio Ordebrecht. Vem cá que você faz parte também. Aí o Sérgio Moro, pum, botou todo mundo na cadeia. E que vai ser um baita do ministro da justiça, diga-se de passagem. Que vai ser mesmo. E vai acabar com muita mordomia nesse país. E aí o Corinthians tá nisso aí. E aí, vergonhosamente, vergonhosamente, porque eu não faço média com ninguém e eu não faço programa pra mim. E não faço programa pro Corinthians. Porque eu faço programa pra TV Bandeirantes, meu irmão. Há 20 anos. E aí o Dario, o Maravilha, o Veloso, é que tem a opinião deles. É uma vergonha pro corintiano ter que ficar escutando e sendo tirado o sarro da gente, que é corintiano, como eu também, como muitos outros são, mais 30 milhões. Que a taça do Mundial vai ter que ser dada pra uma empresa porque ganhou na ação, porque não paga 2 milhões. Pô, pera um pouco, cara. Como é que vocês podem deixar uma situação... E quem que vai investir no Corinthians é master? Quem que vai comprar o... Como que chama lá? Name right. Name right. Pô, como é que eu vou dar dinheiro pra uma empresa com um clube tão grande como esse? Que a torcida vai fazer com que o Corinthians não caia pra segunda divisão. É a torcida. Não é o time. O Corinthians é a torcida. Sempre foi e sempre será. Não são os jogadores. Não fui eu, não é o Sócrates, não é o Rivelino, não é o Baltazar, não é o Luizinho, não é o Andrés, não é o André Negão. O Corinthians é a torcida. Aí eu tenho que ler que nós vamos perder uma taça mundial porque não pagou a conta. Coloca a matéria aí. Mas se o Corinthians não tivesse a torcida que tem, muitas pessoas que dirigem o Corinthians porque não recebe salário, não estariam lá. Que por sinal estariam em outros lugares. Que eu não sei aonde eles vão estar. E aí quando estiverem, eu vou aplaudir. Porque eu posso andar livre e ir pra qualquer lugar do mundo. E pra qualquer lugar do mundo. Diga-se de passagem, uma vergonha se eu, o que eu ganho aqui na Band, religiosamente em dia, que nunca atrasou um dia meu salário. Nenhuma vez, nenhum dia, se cai no domingo, cai na sexta na minha conta. Eu tenho que pagar as minhas contas. Porque você tem que ser homem, você tem que ser honesto. O que não pode é um Corinthians quebrar por causa do Nilmar. O que não pode é um Corinthians quebrar por causa do Marloni, por causa do Giovanni Augusto, por causa desses caras todos. Não pode quebrar, sabe por causa de quem? Sabe por causa de quem? De todos os presidentes que passaram por lá. Todos, sem exceção. Aí vem o Paulo Rosenberg, Luiz Paulo Rosenberg, que já foi economista desse país. Desse país. E fala que é um exagero por parte da imprensa. Ou por parte minha. Que sou ídolo do Corinthians. E agora, Adriana Negão, coloca um vídeo aí. Meu, da sua secretária. Dos jogos de bicho que você sempre fez durante anos e anos. Porque você sempre foi jogando. Você sempre foi bicheiro. Me processa. Se eu não garanto que você foi bicheiro. Até porque eu ficava na banca com você. Contando os dinheiros. Me processa. A hora que você quiser. Quando você quiser. E o fórum que você quiser. Porque vocês estão fazendo isso com o Corinthians. É uma barbaridade fazer isso com o Corinthians. Aí se o Corinthians quer ir pra segunda divisão. Vai ser por causa disso? Vai ser por causa da marmita? E lembra quando eu falei em negócio do ônibus? Que o motorista do ônibus, da divisão de base, foi lá parar na bomba. Aí o cara falou, não posso abastecer. Porque vocês não pagam a conta. Ô gente. Aí você, corinthiano, vocês acreditam mesmo nisso? Eu que tinha que ser presidente do Corinthians. Vocês iam ver o que eu ia fazer com o Corinthians, rapaz. Primeira coisa que eu falei. Não tem estádio. Eu devolvo o estádio pra Odebrecht. Não tem estádio. Vou jogar no Pacaibu. Não, mas vocês querem ficar lá tirando foto. É. Lá no Marmire. Selfie. 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 É, selfie. Selfie. O Corinthians não é isso. Veloso, o que você acha disso aí? Olha, a empresa e o advogado da empresa, ele fez uma manobra inteligente. Porque ele acertou o que eu estava dizendo. Ele foi na maior conquista do clube, esportivamente. Uma taça que o Corinthians, é claro, como todo clube almeja conquistar. E essa manobra fez com que o orgulho corintiano fosse atingido. Por isso que não é o valor do objetivo. A repercussão de tirar o dinheiro da Copa do Brasil não foi tão forte, pra mim, como se eu querer tirar uma taça. Porque eu tenho a taça da história. A maior taça. Então eles foram inteligentes pra caramba. Inteligente. A manobra foi muito inteligente, porque atinge o orgulho corintiano em dar essa repercussão. Na verdade, o valor do objeto, da taça, valor material, não é nada. É ínfimo em relação ao valor da ação. Só que ela provoca polêmica, ela atinge o orgulho corintiano. E o Corinthians, depois disso... Mas que não é nem polêmica, viu? Tem ou... O Corinthians tem pressa em resolver isso agora. É porque não tem polêmica. Quando tem verdade, não tem polêmica. Sim, mas você penhorar a maior conquista de um clube, gera essa polêmica toda. Todo mundo vai falar sobre o assunto. Então, o Corinthians passa... Eu acho que... Sabe o que gera... Desculpa, eu... Desculpa. Na sua opinião, é um problema. Sabe o que gera? Vergonha. Eu acho que é pior vergonha do que polêmica. É, o orgulho do corintiano. É isso que eu disse. Então, mas gera toda essa polêmica que todo mundo vai falar sobre o caso. E o Corinthians, a partir desse momento, eu acredito, passa a ter pressa de resolver. Para que isso não se exponha mais, para que essa taça não seja confiscada. Fora que as pessoas estão tirando sarro do torcedor corintiano. Não deveria você ter o oficial de justiça entrando no clube para retirar a taça. Isso. Você entendeu? Isso. O Corinthians, eu acho que tem a preocupação... Parabéns pela sua colocação. E resolver essa situação com essa empresa. E essa é a intenção. Essa é a intenção do advogado. E se deve, paga, né? Se deve, paga. Já está a execução. Tem que ser paga. Se tem execução, o José Berg falou que tem dinheiro. Exatamente. O que foi? Está quebrado. Ele não falou? É tudo mentira. Esse é papo da imprensa. O José Berg, lembra que o Andrés perguntou? Ele falou... Mas eu tenho uma dúvida agora, Maravilha. Deixa eu terminar que eu tenho uma dúvida. Você tem uma dúvida ainda? Se essa taça for confiscada, o Corinthians deixa de ser bicampeão mundial e passa a ser só campeão, empatando com o Palmeiras? Aí é outra coisa. Eu estou falando uma coisa séria. Aí você pegou pesada. Eu já estou... Fiquei com uma dúvida, porque se essa taça for confiscada, você já está tirando sarro da gente. Se essa taça for confiscada, o Corinthians perde um título. Agora você quer tirar sarro da gente. Ele quer pisar. Está confiscando uma taça do Mundial. Já está querendo pisar no nosso pescoço? Está perdendo a taça do Mundial. Fiquei com essa dúvida. É isso aí. Está, vamos ver. Vendo o recurso da FIFA e não sei o quê. Qual é a vergonha? Vou acompanhar esse caso. Vou acompanhar esse caso. Como é que pode uma taça, um troféu, qualquer que seja o objeto, um objeto tão maravilhoso. Foi uma das melhores viagens que eu fiz da minha vida. Viajou eu, minha mãe, o Renato e o herói. Que, por sinal, quem deveria ser o presidente é o herói do Corinthians, não eu. Diga-se de passagem. Até porque eu não sou nem conselheiro mais irrevocavelmente. Não sou nem sócio mais do Corinthians. Nem posso ser. O herói pode. E aí, herói? Você pode aí. Até porque se você estivesse junto comigo, herói, você seria muito mais forte. Agora, você ganha um título mundial contra o Chelsea, leva mais de 45 mil pessoas. O mundo todo estava no Japão. Todo mundo estava no Japão. Eu encontrei tanta gente no mundo inteiro. A gente em todas as lojas. Bom, só tinha Corinthians. Aí, você passa a vergonha, a vergonha de ter a taça do seu maior título. Para um, já é o maior. Para mim, o maior título, na minha opinião, é Libertadores. Para o Corinthians. E depois o Mundial e depois o título de 77. E aí vem o primeiro brasileiro. Mas cada um que tem a sua ideologia, o que você quiser pensar em relação ao Mundial? O que foi feito no Japão, eu nunca vi na minha vida. Nem em guerras aconteceu deslocamento de pessoas como aconteceu em 2012. Nunca mais vai ter. Nenhum time vai fazer isso mais. Nenhum clube do mundo vai fazer isso mais. Aí, vem uma... Eu acho que eu vi no UOL, se eu não estiver errado. Foi no UOL, Cascão, que eu vi? Foi no UOL. No UOL. Não, porque passou... A gente viu a matéria. Foi no UOL. Parabéns, UOL. Aí, no UOL está lá. Pode ser penhorada a taça do Mundial. É vergonhoso, não é? Aí...